PALHETAS DISTRIBUIÇÃO SINAPSE CARAVADIO ANJOS E CARRASCOS CICLO DE SÃO MATEUS CAPELA CONTARELI Igreja de São Luís dos Franceses, Roma Michelangelo Merisi, dito Caravaggio Evangelho de São Mateus Em seu caminho, Jesus viu sentado à mesa de coleta de impostos Um homem que se chamava Mateus Ele lhe disse, siga-me Ele se levantou e o seguiu O Cristo surge à direita, estendendo a mão Na frente dele, inclinado, São Pedro repete o gesto como um eco Em volta de uma mesa estão cinco homens O primeiro, no centro, está apoiado no ombro de seu vizinho O segundo, Mateus, é um homem de idade Sua mão direita coloca uma moeda na mesa E sua mão esquerda aponta para ele mesmo Seu vizinho, um homem velho, está em pé, inclinando-se para a mesa Sua mão esquerda segura seus óculos Muito atento, o homem sentado na ponta esquerda da mesa Olha para as moedas Em sua mão direita, há mais moedas Sua mão esquerda segura uma bolsa Na outra ponta da mesa, há um personagem sentado em um banco Surpreso, ele acaba de se virar apoiando a mão direita no banco Sua mão esquerda está perto da cintura, onde está pendurada uma espada No segundo quadro, Mateus recebe a inspiração de um anjo Ele envelheceu muito Ele está em pé, na frente de uma mesa Com o joelho esquerdo apoiado num banco, equilibrado na ponta de um degrau Ele se prepara para escrever Acima dele, um anjo faz um gesto No terceiro quadro, a cena foi narrada na lenda dourada Mateus prega o evangelho na Etiópia O rei Irtaco quer desposar sua própria sobrinha Efigênia Uma virgem dedicada a Deus Mateus se opõe ao casamento O rei envia um carrasco que fere Mateus que está em sua igreja O primeiro golpe faz o sangue jorrar O carrasco se prepara para o segundo golpe de espada Mateus, em trajes sacerdotais, está deitado ao pé do altar Em primeiro plano, em uma espécie de piscina batismal, um homem se afasta Em cima, um grupo de testemunhas estupefatas ou assustadas Dois homens nus fecham o quadro à direita No alto, o coroinha foge gritando Flutuando em uma nuvem, um anjo se inclina e dá a Mateus uma folha de palmeira Três cenas da vida lendária de São Mateus Três quadros de Caravaggio que decoram a Capela Contarelli Na Igreja São Luís dos Franceses, em Roma A partir de 1518, uma igreja dedicada a São Luís Que se destinava aos peregrinos franceses Foi construída entre o Panteão e a Piazza Navone Durante 70 anos, a igreja em construção Viveu no ritmo das guerras religiosas Que dividiam a Europa desde a Reforma Assim, o dia de São Bartolomeu Que em 1572 viu católicos franceses massacrarem protestantes Era comemorado na Igreja de São Luís O papado optou pela força e a propaganda O concílio, que tinha sede em Trento durante 18 anos Redefiniu os textos e os sacramentos E reformou a disciplina da igreja Acentuou-se a função das imagens para difundir a fé Dentre os mestres de obra de São Luís Mateus Quantrel, nome que foi italianizado Para Mateo Contarelli, um prelado francês Amigo do Papa Gregório XIII Em 1565, Quantrel havia adquirido a primeira capela À esquerda do altar central Ele havia encomendado uma peça de mármore Que representava seu santo padroeiro E deixou o resto da decoração Por conta de Giuseppe Cesare Pintor que ficou conhecido como Cavaleiro de Arpino Cesare pintou na abóbada Um milagre de São Mateus E duas cenas de dois profetas Ele fez também um esboço Da vocação de São Mateus Mas que não levou adiante Quantrel morreu em 1583 Seus representantes testamentais Mandaram gravar sua pedra sepulcral Mas durante 14 anos Tudo ficou como era Em 1599 Os administradores de São Luís Decidiram abrir a capela de Contarelli Para o culto Assinam um contrato com um pintor de 28 anos Michelangelo Merisi Natural de uma aldeia da Lombardia Chamada Caravaggio De onde veio seu nome Depois de ter sido aprendiz de um pintor milanês Merisi chegou em Roma em 1592 Ele trabalhou no ateliê do Cavaleiro de Arpino Natureza morta Não podendo pagar modelos Ele posa na frente de um espelho O jovem Baco doente Ele pinta outras obras brilhantes Rapaz mordido por um lagarto Cesta de frutas O cardeal Del Monte Grande colecionador de arte Lhe cedeu um ateliê em seu palácio A primeira construção Vizinha à igreja de São Luís O pintor convidava seus amigos Para posar para ele Eram pintores como ele Ou cantores Baco Concerto No centro Ao lado do tocador de Alaúde Está o próprio pintor O jovem pintor Havia sido indicado Para pintar a igreja de São Luís Pelo cardeal Del Monte Para Caravaggio Foi sua primeira encomenda De quadros religiosos O trabalho foi muito rápido Um ano após a assinatura do contrato Os dois quadros Já estavam na capela A peça de mármore Encomendada ao escultor flamengo Jacob Cobert Foi colocada no altar Mas foi rejeitada Pela congregação de São Luís A escultura foi terminada Por outro artista Faltava o anjo E levada para uma igreja de Roma Em fevereiro de 1602 Foi assinado mais um contrato Com Caravaggio Para um quadro no altar A pintura foi rejeitada Por ser muito vulgar Dizia-se na época Mateus está de pernas cruzadas Com os dedos do pé Muito salientes Em primeiro plano Esse quadro foi comprado Por um colecionador romano E foi destruído em Berlim Em 1945 Após a recusa dos padres O pintor fez outro quadro Que desta vez foi aceito Assim Em 1602 Foi terminada a capela Com piso de mármore De várias cores Em uma de suas biografias Contam que Caravaggio Pintou duas vezes O martírio de São Mateus Intrigado O historiador de arte Lionel Oventuri Deu início em 1952 A um estudo radiográfico Descobre-se que uma dúzia De outros personagens menores Foram pintados Antes dos 13 personagens Da composição final Na primeira versão Segundo Venturi Havia um anjo em pé Segurando um livro E apontando para o céu E um carrasco E um carrasco Com os braços Para cima Este talvez Estivesse se preparando Para bater Mateus Que está em pé Um soldado Com capacete Em primeiro plano E de costas Esconde o centro Da cena De modo maneirista A segunda versão Põe em cena Outro carrasco Com a espada Na mão Ele se preparava Para bater Um Mateus Caído no chão Os outros personagens São a Virgem Efigênia Evocada pela lenda E uma figura Que escapa Entre as pernas Do grande soldado Que poderia ser Um coroinha Para alguns autores O Mateus em pé Pertence à primeira versão A pintura do mártir Teria sido a primeira A ser feita Com vários personagens Pequenos Depois Caravaggio Teria começado A vocação Com personagens Maiores Assim Ele teria optado Pelos protagonistas Dos dois quadros Ele eliminou O grande soldado De costas E abriu O centro Da composição Atraindo o olhar Para o mártir De Mateus Caído no chão A recomposição Da vocação Foi mais simples A perna Do personagem Sentado De costas Estava antes Com as pernas Cruzadas E o rosto Do rapaz No centro Mas antes O Cristo Estava só Na versão final O pintor Deu à luz O corpo De São Pedro Ao lado De Cristo Caravaggio Preparou Um fundo Escuro Branco Chumbo Misturado A muito Preto Vegetal Com terra Escura E ocre Avermelhado Nenhum esboço É conhecido Nem se conseguiu Descobrir um desenho Subjacente Em seus quadros De modo geral Mas com frequência Notam-se várias incisões Feitas com o cabo do pincel Na tinta fresca No quadro do altar Linhas visíveis Com uma luz rasante Marcam o contorno Da barriga Da perna De Mateus Serviam de referência Para a composição Ou para conservar A pose dos modelos Entre uma seção E outra No fundo escuro Caravaggio Criou áreas Mais claras E mais largas Para os futuros Personagens Com poucas pinceladas Surgiam detalhes Dos rostos E expressões Ele ia moldando Aos poucos Seu esboço Com meios tons Ele esculpe Os drapeados Com longas pinceladas Mesclando O branco de chumbo E o preto vegetal Com gradações Esverdeadas Ou avermelhadas Em função Do efeito desejado Ele terminava Acentuando cada dobra Com branco puro Que equivale Ao brilho da luz Depois Ele reintegra O contorno Das silhuetas Ao fundo escuro Os membros Os rostos E os tecidos Eram finalizados Com suaves Camadas de tinta Caravaggio Usava poucos pigmentos Terra escuro Branco de chumbo Ocres amarelos E vermelhos Sinabrio Verde acinzentado Preto vegetal E laca de garança Ao misturá-los Ele obtinha cerca de 15 tons diferentes Em avocação De tom diurno E solar As cores quentes Predominam Em o martírio De São Mateus De tom crepuscular E fúnebre São as cores frias Que dominam Entre esses dois O quadro do altar Fica rigorosamente Entre o quente E o frio Mateus Sua roupa E a mesa Tem um tom Avermelhado Dominante O anjo As asas E os véus São dominados Por um tom Cinza azulado A partir da mesma palheta O pintor escolheu Para cada quadro Uma gama ligada A dramaturgia Talvez ele também Tenha estudado Essas cores Em função dos mármores Muito coloridos Da capela O pintor Até então Havia mostrado Personagens solitários Em plena luz Enquadrados em fundo Claro Em formatos medianos Ou em cenas Com dois ou três personagens Dessa vez Ele precisou reunir Na mesma tela Mais personagens E em grandes formatos Ele adotou Uma nova solução Inspirada No claro escuro De Leonardo da Vinci Ele mergulha Boa parte Da superfície do quadro Em uma sombra Muito densa E faz com que Os personagens Surjam dessa escuridão Através de uma Iluminação brutal No evangelho A cena acontece A céu aberto Mas no quadro Não se percebe Se ela está acontecendo Dentro ou fora Se fosse no interior Uma pequena janela Poderia gerar O raio de luz Em cima do Cristo E a cena seria iluminada Por uma porta Que estaria se abrindo No quadro do martírio A luz vem da esquerda Em São Mateus e o anjo Ela vem de cima Os três quadros Parecem iluminados Por um mesmo ponto A janela da capela Mas na realidade Essa janela gera Pouquíssima luz Nessa capela escura Os personagens iluminados Pelo artifício pictórico Se destacam Como em uma cena de teatro Três metros e vinte de altura Por três metros e quarenta De largura Um formato quase quadrado Os personagens de avocação São de tamanho natural Mas estão todos Na parte inferior do quadro O vazio de cima É atenuado pela janela A linha mediana É marcada pela veneziana Da janela E o banco A linha de baixo da janela E a da mesa Cortam o quadro em três faixas Horizontais iguais As extremidades da veneziana Dão um ponto de distância Que permite traçar Uma linha do horizonte Que passa pelo olho do Cristo O outro ponto de referência É o ângulo do friso Do banco no primeiro plano O ponto de fuga Corta a linha do horizonte Acima do rosto de Mateus Ponto de fuga E linha do horizonte Estão ligados Aos dois personagens Mais importantes da narrativa O martírio Foi estruturado Da mesma forma A vertical do altar E duas linhas marcadas Que recortam Três faixas horizontais O corpo do carrasco E o de Mateus Compõem uma figura triangular Os outros corpos Funcionam como uma explosão Em volta do núcleo central Ele se opõe por grupos E se equilibram entre si Linhas de fuga Convergem para uma área Próxima do olho do carrasco Dessa vez É o olhar do carrasco Que induz as linhas De força do quadro Na linha do horizonte O pintor também colocou Os olhos dos dois personagens As duas telas São ligadas Pelas mesmas linhas Do horizonte Mas como só podem ser Vistas de baixo E lateralmente Elas são percebidas Com uma distorção Que aumenta Seu efeito dramático Para o quadro do altar O pintor imaginou Uma perspectiva de cima Portanto Uma linha do horizonte Mais baixa Querendo evitar Uma imagem muito plana Caravaggio aumentou As ilusões O ângulo da mesa E do livro Sobressaem Esse efeito Foi retomado pelo pintor Em O Sepultamento Assim O banco está Ultrapassando o degrau Onde projeta Sua sombra Seus contemporâneos Diziam que o pintor Só trabalhava Com modelos De fato Alguns rostos Podem ser reconhecidos Em vários quadros O rosto do santo Que aparece nos três quadros Mais ou menos idoso Também é o de Abraão Em O Sacrifício de Abraão Esse modelo Reaparece em São Jerônimo E em mais dois personagens Próximos Em A Incredulidade De São Tomás Há outras hipóteses O homem com a espada Em Avocação Poderia ser o anjo Do sacrifício de Abraão E o da primeira versão Do martírio O anjo que visita Mateus Poderia ser Isaac São João Batista São João Batista Ou O Cupido Em O Amor Vitorioso Mário Minite Pintor siciliano E companheiro de Caravaggio Na casa do cardeal Del Monte Foi pintado com amor No centro da vocação Ele aparece novamente No martírio Segundo alguns autores Ele já estava presente Em uma das duas versões De O Tocador de Alaude E uma das duas versões De Acartomante Caravaggio se inspirava Em poses e gestos Usados por seus antecessores O carrasco musculoso E os homens nus Evocam os personagens De Aníbal Carrasch Pintado na época Em afrescos do Palácio Farnese Caravaggio e Carrasch Tinham em mente Os nus da Capela Sistina Quanto à mão de Cristo Ela é uma réplica exata Da mão de Adão Na criação de Michelangelo Caravaggio tinha o mesmo nome Do grande pintor E também tinha herdado Seu caráter sombrio Ele acabou por pintar O seu próprio rosto Enraivecido E atormentado Diante dessas citações Ele talvez pretendesse Retomar A mão O estilo E a maneira De Michelangelo Nesse mesmo quadro Há ainda outros detalhes Importantes Para atenuar E uniformizar A luz das janelas Ele usava folhas de papel Imbuídas em óleo Esticadas por fios Que se entrecruzavam Um dos fios Está quebrado E outro fio Está pendurado Na veneziana Esta tem em seu lado Um trinco Que se prende ao gancho Que se vê no muro O que indica Que a cena Se passa no interior Que é certamente O ateliê do pintor Esse cenário realista Com personagens Muito vivos Também é fonte De uma encenação Teológica Os coletores De impostos Reunidos em volta Da mesa São pecadores Pois estão fascinados Pelo dinheiro Fascino este Que é condenado Pela igreja Um deles Está de camisa aberta Como o trapaceiro Dessa famosa cena Essa descompostura Do corpo Retrata a da alma Aqueles que ouvem O chamado de Cristo Conhecerão a salvação Um deles Está prestes a pular Com a espada na mão Diante do intruso Com um simples gesto São Pedro acalma O rapaz Espera intrigado Mateus Vai responder Ao gesto de Cristo E Cristo Descendente de Adão Transmite a fé A Mateus Com a mesma mão Que recebeu A vida de Deus Ele já está pronto Para partir Seus pés Estão virados Para fora É o instante Da escolha Cristo E São Pedro Estão descalços E vestidos A moda antiga Como se fossem Aparições Fora do tempo Os trajes modernos Dos outros Que lembram Uma cena profana Como os trapaceiros Significam que Qualquer cristão Em qualquer lugar Ou a qualquer momento Pode, como Mateus Ouvir o chamado de Cristo E segui-lo Os católicos Acreditam que a graça Pode atingir Qualquer pecador A qualquer instante É a luz divina Que atravessa As trevas do mal E ilumina Mateus E seus companheiros O corpo de São Pedro Está preso Ao de Cristo Ele é símbolo Da igreja católica Mediador entre Deus E os homens O que os protestantes Recusam Na primeira versão Do quadro do altar Caravaggio Deu ao santo O rosto de Sócrates A partir de bustos Antigos Ou de Rafael Sócrates Era considerado Uma espécie De santo pagão Antes do surgimento Da igreja E se pensava Que ele era analfabeto Assim como diziam Que Mateus Não sabia escrever O anjo Guia sua mão E faz com que escreva As primeiras linhas De seu evangelho O único Segundo a tradição Que teria sido escrito Em hebraico Essas linhas Com o início Da filiação Entre Adão e Cristo Foram copiadas De uma edição De 1582 De uma bíblia Editada Por um hebraísta Protestante Bem aconselhado Caravaggio Retirou um erro De tipografia Na segunda versão O evangelista Escreve O seu próprio evangelho O anjo Conta com os dedos E indica O número 2 O pintor Volta ao momento Exato Descrito No quadro Recusado As últimas palavras Escritas foram Abraão Gerou As quais Se seguiria A segunda palavra No martírio Assistimos ao Triunfo do carrasco Dominando a cena Como o Cristo Na vocação Ele é uma espécie De anticristo Aqui vemos Uma série de reações A indiferença O espanto A fuga E o pânico Um homem lança Um último olhar De compaixão Mas foge Covardemente É um autorretrato Do próprio Caravaggio Ferido como Cristo Em Gólgota Mateus também tem Seus braços Formando uma cruz Ele vai ser morto O seu martírio Relembra o de Cristo A cena seria Desesperadora Sem a presença Do anjo Ele dá a Mateus A folha de palmeira Prefigurando A ressurreição E no altar Discretamente A pequena chama Da vela Atesta A presença divina O peregrino O peregrino católico Que entrava Na igreja Via primeiro E de longe O martírio Com seus corpos Pálidos Brilhando no escuro Atraído por essa cena De massacre Ele se aproximava E descobria Os outros quadros Bem como A abóbada Assim ele percorria Com o olhar O ciclo completo Profetas Milagres Conversões Revelação divina Evangelho E martírio Ele podia se integrar Através da meditação A essa cena religiosa Iluminada Pelos projetores Do pintor Mas como O turista De hoje Ele também podia Explorar Outros temas De quadro Em quadro A carne Sempre presente Até no ciclo De Mateus O anjo Que visita o santo Com seus cabelos Cacheados E sua pele leitosa É um pouco humano Demais A presença De homens nus No martírio Mal se justifica Com a piscina Batismal Ao corpo Esplendoroso Do carrasco Responde O de um anjo Que por sua Graciosa nudez Está mais próximo De um cupido Mitológico O grito A vítima grita Mas o carrasco Também O grito É a marca Da humanidade O lado extremo Do drama O último clamor Que deixa o tempo Em suspense Momento teatral Por excelência O espectador É obrigado A participar Ouvindo a voz Estridente E acompanhando Uma cena Da qual Shakespeare Na mesma época Dizia que era Cheia de barulho E furor O trapeado As dobras Das roupas E da pele Tensões fundamentais Que acentuam O movimento Dos membros E marcam Em pequena escala As linhas centrais Do quadro Ampliam Sua superfície De sombras Tornando-a incerta E perigosa O nó Espécie de concentração Do trapeado Sempre há um Ou vários nós Nos quadros De caravaggio Uma repetição Obstinada E misteriosa Como se fosse A marca do pintor Ao mesmo tempo É uma pulsão Decorativa Condensada Em formas coloridas E entrelaços E o símbolo De uma vida Agitada Criminosa Defasada E incompreensível Uma existência Da qual O único vestígio Visível São essas Pinceladas Luminosas Que abrem caminho Por entre as trevas Versão brasileira Audio News E o símbolo De uma vida Obrigado.